Umbanda Brasil, nosso encontro de todos os dias, com Deus e com os orixás. Oração a Zepelintra para fazer um pedido. Esta oração é muito boa e é destinada a abertura de caminhos e fazer pedidos, para quem precisa de mudanças. Salve Deus, Pai e Criador de todo o universo, salve Oxalá, força divina do amor exemplo vivo de abnegação e carinho, bendita seja a Imaculada Conceição, bendito seja o nosso Senhor do bom fim, salve Zepelintra mensageiro de luz guia e protetor de todos aqueles que em nome de Jesus, praticam a caridade, dai-nos Zepelintra um sentimento suave que se chama misericórdia, dai-nos o bom conselho, dai-nos a proteção quando pudestes, dai-nos o apoio, a instrução espiritual de que necessitamos para dar-nos aos nossos inimigos o amor e a misericórdia que lhe devemos, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo, para que todos os homens sejam felizes na terra e possam viver sem amarguras, sem lágrimas, sem ódio. Tomai-nos, Zepelintra, sob vossa proteção, desviai de nós os espíritos atrasados e obsessores enviados pelos nossos inimigos encarnados e desencarnados e pelo poder das trevas. Iluminai nosso espírito, nossa alma, nossa inteligência e o nosso coração, abrazando-nos nas chamas do vosso amor por Pai Oxalá. Valenos Zepelintra, nesta necessidade, concede-nos a graça de nossa ajuda, junto a nosso Senhor Jesus Cristo, em fervor, deste pedido, que nós fazemos agora, faça seu pedido. Senhor Zepelintra, mensageiro de luz da nossa, santa Umbanda e de seus orixás, permitindo por Deus, fazes parte daqueles que têm por missão protegerem, defender as criações divinas e suas vibrações. Permiti, Senhor Zepelintra, que com vossos conhecimentos, possa eu ter meus caminhos abertos, meu corpo fechado e meu espírito defendido de todas. As más vibrações. Conto com vossa proteção e ajuda, a fim de não cair nas tentações e armadilhas do mundo terreno. Creio na Sagrada Umbanda. Creio nos poderes de Deus. Creio na magia dos Exus. Saravá Umbanda. Saravá Estrada. Saravá Senhor Zepelintra. Exu de lei que me guarda. Salve Seu Zepelintra. Salve os malandros. Salve a malandragem. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Nowa fällt e se eu te parce. Música 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 Música